Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão, pra você também! Ó, tomou o seu café da manhã já? Então que tal agora você tirar um tempinho pra acompanhar o Manhã do Mônica e começar bem o seu dia? Concorda, Paula? Eu concordo, claro que eu concordo. Bom dia! Ótimo dia pra você, Rony, pra quem tá em casa aqui com a gente. Aproveita, aliás, já se prepara pra se contagiar com as notícias boas do nosso momento do Happy Day, que é daqui a pouquinho. Isso aí! Hoje nós vamos ter aqui um desfile, mostrando as tendências de moda festa pras bonitinhas e uma roda de conversa sobre síndrome de Down. Na cozinha, um delicioso filé ao molho mostarda com arroz e batata frita, tudo que eu adoro! E ainda um super papo com a incrível atriz Regiane Alves. Bom, agora eu vou pro intervalinho que você sabe qual é, prometo que eu volto e espero que você prometa que vai voltar também junto comigo, tá? Até já! Bom dia! Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Vamos lá saber o que tem na manhã do Rony que preparamos pra você. Você quer ficar por dentro das tendências de moda festa pras bonitinhas? Pois então, fica aqui pra você conferir um belo desfile com os comentários da Personal Stylist, Suelen Arrigo. Na cozinha, teremos um super prato maravilhoso, é fácil de fazer, mas é melhor ainda de agradar, um dos meus prediletos. Filé ao molho de mostarda com arroz e batata frita, nada melhor! Quem montou o nosso cadáver foi hoje o chefe Raimundo Oliveira. E hoje teremos uma roda de conversas sobre síndrome de Down. Nós vamos esclarecer tudo sobre essa condição genética, falar sobre os direitos e entender os desafios, a capacidade, a autonomia e a abertura do mercado de trabalho com as pessoas com síndrome de Down. Imagina um papo super agradável daqueles que ficaremos por horas. Agora vamos pro nosso adorado, aguardado momento. Happy Day! Não vale gozação. Está incrementando, agora tem até a voltinha. Não vale gozação. Não é gozação. Tudo bem, meu amor? Como é que fala? Alegra, minha manhã. Adorei sua roupa, linda. Gostou? Linda. Linda. Que bom. Linda, tá linda. Eu também gostei, tá gigante, né? Muito bom dia, Rony. Bom dia, meu amor. Bom dia, você vai adorar, Rony. Você vai gostar porque é um assunto que você ama, principalmente quando vem notícias boas. Sim. Olha só. Um menino de 11 anos, chamado Arthur De Luce, conseguiu se curar do câncer depois de se tratar com uma nova droga que é bem menos agressiva do que a quimioterapia. Sensacional! É, vou até falar devagar o nome, ó. A Blinatumumab é um novo medicamento já aprovado no Reino Unido, que inclusive é mais barato do que os outros tratamentos. Tá brincando? Não, estou. Arthur tinha leucemia, né? Sim. E aí a quimioterapia deixou ele muito fraco, provocou efeitos colaterais graves e não curou a doença. Então a família aceitou participar do estudo de um hospital de Londres, que acontece muito isso, né? É experimental, então. Faz os estudos experimentais e vê como que é o resultado. E aí lá o menino recebeu esse novo medicamento, que é apelidado de Blina, e é uma imunoterapia mais gentil, mais direcionada e muito menos tóxica do que a quimio. E a notícia boa veio na véspera do ano novo, né? E foi divulgada recentemente. A doença desapareceu. Ah, que coisa sensacional! Pois é. Que coisa maravilha! Esse tratamento, ele reconhece as células que estão doentes e é mais focado, entendeu? Então não afeta tanto o corpo, a saúde da pessoa que fica muito debilitada com a quimio, né? Então ele foi uma das primeiras crianças a participar do estudo e está livre do câncer. Ele contou que a droga deu uma explosão de energia. A Blina funciona com base em uma proteína chamada CD19, nas células leucêmicas, para que o sistema imunológico da pessoa possa reconhecê-las e então atacá-las e destruí-las. O medicamento vem em um saco com líquido, que é administrado por meio de um tubo de plástico que vai até a V do paciente. Um catéter. Um catéter. E geralmente é administrado 24 horas por dia, durante 4 semanas, seguido de um intervalo de 2 semanas sem a infusão. Então ele pode ser administrado em casa, usando uma bomba. Não precisa no hospital. Você vai ter que ir no hospital, ali, acho que tem até escrito, né? Embora ele tivesse que voltar a cada, acho que 3 ou 4 dias para trocar esse aparelho, esse medicamento, ele pode ter uma vida normal, brincar, enfim. Então uma vida quase normal. Eu diria quase normal. Quer dizer, uma qualidade de vida totalmente diferente. Então ele podia ficar em casa, com a sua família, né? Fazer outras coisas que as crianças fazem, como brincar. Então enquanto o tratamento está acontecendo. A Blina não está oficialmente licenciada ainda para uso em criança, como o Arthur, mas está sendo usada provisoriamente em 20 hospitais em todo o país, com bons resultados, como o de Arthur. Que esteja logo disponível para todo mundo. Uma bela notícia dessa de manhã. Puxa vida, tudo que bom. Porque, olha, nós estamos no século XXI e que até agora não tenha sido, não tenho descoberto a cura total, né? Então cada vez, cada avanço da ciência nesse sentido me deixa muito feliz. Pode ter sido. Eu sei que esse assunto específico você gosta bastante. Pois é. Perdi minha mãe com o negócio desse aí. É um horror. É, pois é. Acompanha o nosso perfil oficial do Instagram. É arroba manhã do Rony. Por lá você fica por dentro de todos os assuntos que vamos ter aqui e ainda pode participar enviando as suas perguntas. Já as sugestões, que é uma coisa que eu faço questão que você mande, você pode enviar para o número do nosso WhatsApp que está aí na tela. Inclusive, temos comentários que chegaram nas nossas redes sociais. Chegou, Paola, alguma coisa? Chegou, Rony. Olha, vou ler um aqui. M Carmelo. Ela mandou, parabéns. Você prova que saber é fazer bem. Abraços e sucesso. Obrigado, Carmelo. Obrigado, meu amor. Obrigado. Obrigado. Tem outro da Bianca Gomes. Ela falou, estou vendo agora o programa. Muito bom, diversificado e aprendo muitas coisas. E aí mandou um monte de coraçãozinho. Beijo para você. Mais coraçãozinhos para você, bonitinha. Muito bem, olha, se vestir para uma festa, nem sempre é uma tarefa fácil. Sempre vem aquele desafio de escolher a roupa certa. Com um modelo que valorize o seu corpo, sei lá, com a cor que combine com você. Enfim, hoje nós teremos dicas de moda feitas com direito a um desfile, que vem mostrar as tendências para as bonitinhas. Você está linda, Suelen. Querida. Você não está, você é linda. Sempre uma alegria imensa estar aqui com você, viu? Obrigado, meu amor. Obrigada. Muito obrigada. Tá linda. Eu já estou numa inspiração, né, Rony? De Miley Cyrus. Ah, Miley Cyrus. É isso aí. Que ela trouxe exatamente essa ideia, viu? De muito brilho, cabelo imponente e foi a ganhadora do Grammy, né? Foi, exatamente. Vamos lá? Agora. Vamos lá. Falar de moda festa, Rony, a gente precisa se inspirar nos tapetes vermelhos, né? Sim, sem dúvida. Agora, quais são as principais tendências para a moda festa? Olha, sem dúvida alguma eu estou com a principal aqui. Muito brilho. Brilho é algo que veio para ficar. Tem muitas pessoas que têm o pé atrás para usar brilho. É canutilho todo bordado à mão. Olha que coisa linda, Rony. Que preciosidade esse vestido. Gente, é canutilho isso, né? É todo de canutilho. Vou mostrar para você atrás, que olha que lindo que ficou aqui. E ele ainda faz todo um desenho aqui nas costas. Olha. Que enaltece o corpo da mulher. Tem pessoas que não sabem, mas o meu corpo é o corpo retangular, Rony. Eu não tenho cintura, gente, mas eu faço a cintura acontecer no meu corpo com os truques de styling. Meu Deus, tá vendo? Agora, quais vestidos você acha que as famosas estão apostando? Olha, o primeiro que me chamou muita atenção, e eu até trouxe a Carol para exemplificar, é esse maravilhoso cherry. Cherry, o cereja. Sim. É uma cor que vem com tudo. E a Carol está representando aqui a Alex Isley, que estava no Grammy, maravilhosa, naquele tapete vermelho. Sim. Com veludo. O look dela era bem ousado, né, Rony? Com bastante veludo e trazendo uma imponência a mais. Eu gostei muito. Eu falei com a Alenhoff, que ela estava parecida com a Tarsila. Não tá? Não. Quando ela usava aquele cabelo, a Tarsila, era muito chique. Tá linda. Muito chique. Imponente, né? Uma cor que traz força para a mulher e valoriza a silhueta. Beleza pura. Olha. Ah, ali, ó. Quem tá... Engraçado, jogaram uma com a outra. Você viu, não? E não ficou incrível? Ficou, ficou. Só que aí, traduzindo para a nossa realidade, para o pessoal de casa. Sim, claro. Como usar essa tendência do veludo? A minha sugestão, para não ficar over, é você colocar a fenda. Olha essa fenda, como ajuda a alongar a silhueta da Carol. O ombro bem estruturado, que isso também... Eu gosto, eu gosto de ombro estruturado, eu gosto. Chique, né? É uma referência dos anos 80, que volta com tudo, né? Para a temporada. Exatamente. Beleza pura. E o decote, né? Que favorece... Ah, sim. A feminilidade. Tamo junto. Beleza pura. Agora, Rony, se quem tá nos assistindo vai ser, por exemplo, mãe de noivo, a minha sugestão é que feche um pouquinho ali a fenda. Só. Só isso. Perfeito. É um vestido que cobre os braços, ela fica elegante, chique, imponente e com brilho, né? Que a gente falou. Bota brilho nisso. Bom. E essa esmeralda que tá vindo aí agora? É uma esmeralda. Uma outra tendência forte é o verde, Rony. Verde em todas as tonalidades, tá? Ah, sim. Desde aquele verde mais aberto, que é o look da Yara Chahid. Sim. Ah, esse verde que nós trouxemos pra Giovana. Olha, gostei muito dessa obra da Giovana, achei muito legal. Na verdade, essa coisa de ombro a ombro valoriza que tipo de corpo? Ai, perfeita essa pergunta, Rony. Porque no Brasil, a maioria das mulheres é o corpo triangular. Então, nós temos menos ombros, menos seios e mais quadril. Exatamente. Quando você joga o decote ombro a ombro, você traz o equilíbrio visual pro seu corpo. Correto, correto. E além de deixar a mulher mais feminina, principalmente com essa tendência do laço. Repare que aqui, no busto dela... Ah, ela tá com o laço por trás, que é a coisa mais linda. Pois é, linda. E aqui é uma dica, um troque de styling, Rony. Vou até mostrar pra vocês. Fala, mostra, amor. Aqui, olha, não tinha essa faixa na modelo. Sim. A gente colocou essa faixa e quando a gente tira a faixa, a gente repara que ela tem um corpo um pouquinho mais reto, assim como o meu. A Giovana é uma modelo que não tem muita cintura. Então, quem tá em casa que também se identifica como a Giovana, a dica é você sempre ter a tiracola, uma faixa da mesma tonalidade do seu vestido, olha só. E aí você dá aquela cinturada como na década dos anos de 1800. Sim. Você vem, ó, dá aquele laço aqui atrás. As barbatanas do vestido vão ajudar a desenhar melhor a silhueta, o ombro a ombro e o tule fluído. Trouxe o equilíbrio pro corpo dela, né? Muito legal. E fica muito charmoso esse lacinho atrás. Olha que lindo que fica. E é uma super tendência, Rony, do laço. Ah, é? Nossa, laço, agora a gente vai ver muito. Tá brincando? Muito. Bom pra mim, que eu adoro o laço. Que coisa boa. Adoro um lacinho. E não tem problema ter o laço aqui na frente e depois o lacinho atrás. Agora, nesse momento da moda, com o porte. Você sabe, Sueli, muita gente reclama. Não, a noite tem que ser escuro. Onde já se viu vestido colorido, vestido verde, vestido cor de rosa, né? Mas só falam bobagem. Moda tá fora de moda. Eu acho que bacana é isso aí. Você se sentir bem numa roupa bem trabalhada como essa aí. Também toda bordada de canotilho. Pra fazer um vestido desse, quanto tempo demora? Olha, uns três dias. No mínimo, né? Hoje com várias mulheres trabalhando na mesma peça. Mas nós temos peças aí que levam semanas, Rony. Ah, isso aí. Um canotilho desse. Canotilho de fora a fora, gente. É um por um. Um por um. É que divide-se o trabalho, né? São várias fadas fazendo essa peça. E sabe que esse vestido que a Karina está vestindo é uma inspiração na Dua Lipa. Ruivinha, olha só. A Dua Lipa, tá? Também tava lá. Que também já ganhou muitos Grammys, né? Olha lá, ela lá. Olha que lindo. Todo de canotilho esse da Dua Lipa. Com uma manga longa. Espetacular. E sabe, Rony? Amo. Mulheres ruivas têm dificuldade na hora de se vestir pra moda festa. Não sabia. Eu tenho muitas clientes que pintam cabelo de vermelho, que é uma tendência. E depois não sabem que cor colocar, porque muda a sua coloração pessoal. Ah, mas um ruivinho é tão bonitinho. É lindo, eu concordo. É lindo, está em alta. E que roupa pra usar? Quem é? Por exemplo, um vermelho muito aberto não ficaria bom. Agora, tonalidades de verde. Esse aqui, né? Esse aqui não ficaria muito bom pra quem tem cabelo vermelho, como a K. Mas o cherry, que é aquele mais fechado. O verde, que nós falamos esmeralda. E o prata. Gente, apostem em metalizado. Metalizado veio com tudo pra temporada e vai continuar. Agora, o senhor pode usar brilho de dia? Sim. Opa! Um vestido desse, Rony, eu confesso que pra um casamento no campo, por exemplo, não é o mais indicado. Nem esse que a Karina tá usando, nem o meu. Mas um brilho aplicado levemente num casamento no campo, comporta. Já pro ambiente urbano, corporativo, uma blusa com brilho agora tá se permitindo. Beleza pura. Lindo. Agora tem um, imagina, um azul Tiffany. Olha que cor linda. Lindo. Chique, né, Rony? Ah, o azul Tiffany. Antigamente era azul não sei o quê, hoje é azul Tiffany. E é muito lindo. Essa é uma cor democrática, Rony, que vai pra todas as tonalidades. E eu fiz questão de trazer a Karol, que tem os cabelos pretos maravilhosos, porque esse vestido é uma inspiração de Paris Hilton, loiríssima, que fica linda com Tiffany e Karol, que também tem ali os cabelos pretos, ficou também muito bonita, muito estilosa, com a cor Tiffany toda bordada. Agora, ele é uma quase sereia? Exato, ele desce. E tem que ter esse corpinho aí, senão não vai ficar legal não pra usar. Muito bem colocado, Rony. A Karol é uma mulher que tem o corpo ampulheta, ou seja, os ombros e quadris são proporcionais e a cintura mais fina. Então aqui, para vesti-la bem, é apenas colocar uma peça que tem um bom bordado, uma cor na tendência. E tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Mas tem um truque no bordado, viu, Rony? Olha, tô vendo que é paetê. Exato. É um paetê, mas no próprio bordado tem um desenho que ajuda a alongar a silhueta da Karol. Tá. Ele vem de fora a fora. Meu, gente, é pérolazinha. Agora que eu tô vendo. É lindo, né? Gente, olha como... Caralho, eu penso no trabalho. Você vê que você acha que é bonito, que lindo. Eu penso no trabalho que deu pra fazer. É um trabalho, pessoal, ali da Feira do Vestido de Festa arrasa mesmo. Gente. Porque tem, inclusive, o decote V, que isso também trouxe aquela alongada frente única. Então, mulheres que têm um corpo ampulheta, que têm a estatura mais baixa, se jogue nessa dica porque vai ajudar a alongar. Paola, tá se inspirando? Tô aqui, ó. Babando, gente. Eu falei pra ela. Acho lindo. Esse vermelho também você vai falar depois, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta da Dani Dias. Ela disse, Suelen, minha irmã vai se formar na faculdade e eu gostaria de usar um vestido curto. Pode. Como não errar? Tem algum truque? O brilho, por exemplo, pode fazer um vestido curto ficar elegante assim o suficiente? Ah, com certeza. Na verdade, Paola, essa ideia do vestido curto é algo que a gente tá vendo muito em formaturas, inclusive. E como ela não é a formanda, ela é a irmã da formanda, ela pode usar um vestido curto, mas atenção pra não ser um tiro no pé. Se for um vestido curto, com brilho, ele não pode ter muito decote, não pode estar muito justo, tem que estar ali, ó, no seu tamanho correto. O que mais temos aí? Ó, olha o branco, gente. Ah, eu gosto de luva, adoro luva, adoro luva. Mas parece Audrey Hepburn. É! É! E adeus, Audrey Hepburn. Ai, linda, elegante, térmico. Aqui é uma inspiração do look que Taylor Swift escolheu para o Granny poderoso. Fala Taylor Swift. Taylor Swift, que tava achando que ia ganhar e quem ganhou, na verdade, foi a Mayla, mas tudo bem. E o look dela, olha lá. Que linda, Rony. E o preto e branco, gente, aqui me chama a atenção. Não tem como errar. Preto e branco é preto e branco. Não tem como errar. Não tem como errar, gente, de maneira alguma. A minha sugestão, Rony, para quem quer se inspirar nesse visual, luva pode? Com certeza as luvas voltaram. Adoro luva, adoro. Eu montei um look agora para o carnaval também, com luva, para um baile elegante. E ficou muito bonito, sofisticado. Trazer aquela sofisticação para todas as festas. Mas quem tá em casa, toma cuidado se for num casamento e ir de branco. Ainda existe esse dress code. Tá. Então, a minha... Sim. Jamais, é. A não ser que seja uma escolha da própria noiva pedir esse dress code. Perfeito. Paola, você percebeu que todas elas não vêm com sapato fechado? Nem a Suela, nem ninguém, ó. Não. Todos, olha que... Sandália, né? Olha que sandália. Rony demais. Ele repara nessa... Ele repara em tudo, Rony. Por homens no Brasil como você. Mas, por exemplo, esse... Eu gosto de ser diferente. Mas esse look mais... Sim. Não ficaria legal com o pessoal de escarpão? Poderia colocar. Por que nós não colocamos o escarpão aqui? Porque pesou um pouco. O preto e branco, ele já é uma cor que dá aquele alto contraste. Não, tá legal, olha aí. Olha aí. A sandália, ela trouxe uma leveza a mais. Porém, atenção, gente. Esse assunto do calçado aberto nos pés é mais elegante, pesa menos para a moda festa. Porque a gente já está com maquiagem... É tudo muito pesado. Exato. E principalmente com as luvas, né? Mas se fosse o inverno com uma pelerine, funcionaria. Pelerine é outra coisa que eu amo. Agora a luva voltou, é? Voltou. Ai, que beleza. O Rony, por aqueles anéis por cima, bem Audrey Hepburn, não é isso? Mas para quem está em casa, eu trouxe uma alternativa desse vestido, que é o vermelho. É a mesma peça, numa outra cor. Que aí dá também para você colocar. Tinha de seda, italiano. Ai, o Rony, é isso. Fica bom com a luva também? Tá lindo. Eu não colocaria luva preta, aí eu colocaria vermelha mesmo. Toda monocromática, que é uma outra tendência. É maravilhoso. Eu também, eu preferiria uma luva vermelha, nesse tom assim mesmo. E como é Lady in Red. Eu adoro quando você fala. Lady in Red, não é? Perfeito. Gostei das roupas, eu quero... Olha, olha que coisa mais bonitinha. Olha o continho aí. Olha que bonitinha, jovenzinha. Exato, gente. Aqui a Rafa. A gente montou um look para ela, inspirado na Lana Del Rey. Que, na verdade, a Lana Del Rey colocou esse look bem pesado, né? Já que a gente estava falando disso, era um look bem fechado, com um vestido um pouco mais curto. E essa pelerine por cima. Pelerine, cara, vamos de falar, né? É. Eu só tenho um pouco de medo que ela possa quebrar o tornozelo. Olha, Paola, olha a altura deste salto. É uma outra tendência, viu, Rony? Meu Deus, eu olho e morro de medo. É um salto mais grosso. Eu acho que vai virar... Sabe aquela coisa que vai virar e quebrar o tornozelo? Mas tá linda. Olha a luvinha, gente. Vamos perguntar como é o nome da modelo mesmo? Olha a luvinha. Rafaela, tá confortável? Você sente que você vai quebrar o pé, não? Não. Ele é mais grossinho, né? Rafa, Rafa, eu fui pai com guarda de filhos. E eu tive uma menina, e eu vestia a minha menina. E eu mandei fazer luvinha dessa que você tá usando de tule. Ai, linda. Na cor das roupinhas dela. Que graça. Eu tenho uma paixão por esse tipo de luva que você tá usando. Sabe, de tule, com esse bordadinho assim. Muito chique, Rony. Aí eu vestia a minha filhinha. Ai, que graça. Hoje eu visto a Kika. Sabia? Que linda. Eu que visto a Kika. Visto. Do sapato à lingerie. Ai, acho o máximo, Rony. Eu compro tudo pra ela. E tem que ser assim, né? Marido e mulher tem que ter essa parceria, gente. De um, é lá em casa eu que visto o meu marido. Aí. Parece que ele não gosta muito. Minha mãe vestia meu pai também, mas ele não ligava, não. Mas aqui que eu tenho o mesmo gosto que eu. Adorei essa roupa. E, Rony, as luvas de todos os tamanhos, tá? Luvas longas, como a gente mostrou no look da Yasmin. Yasmin tava com a luva longa, e essa luva, essa luvinha, é que eu mandava fazer pra Alessandra, pra minha filha. Ai, que graça. É um charme. Sempre muito visionária. Ela ainda guarda uma verdinha, verde escura, de tulha assim, que é uma roupinha que... Daquelas inglesinhas que eu mandei fazer pra ela. E tinha essa luvinha. E tá aí uma tendência que foi o que o Lana Del Rey trouxe. Essa ideia inglesa mesmo, como você bem colocou, do vestido mais aberto, meio peplan, assim. Evazê. E fica muito sofisticado, né, Rony? É sobre isso. É um gostei do desfile, viu? Pra as mulheres aprenderem a se vestir dentro das tendências com que você tem acesso aí na sua casa. Onde é que eu te encontro, Su? Querido, em todas as minhas redes sociais, o meu canal do YouTube, que é arroba Suelen Arrigo, cheio de dicas por lá. O meu Instagram e TikTok, que é arroba Suelen Arrigo. E hoje, eu estou embarcando pra Milão pra acompanhar a Semana de Moda em primeira mão. E vou trazer tudinho pra você. Obrigado, Su. Um prazer, querido. Obrigada. Nós somos parceiros desde a outra emissora. A Suelen e eu, né? E agora, olha, arrasou. Olha, tem uma outra amiga que fazia muito vestido de festa também, né? Você até perguntou dela, né? Agora, a Su, né? Vou conversar com a Su, vamos trazer. Nossa, minha. Sueli Kalimann, minha querida amiga também. Beijo pra Su. Bom, agora, minhas crianças, é hora de dar aquela piscadinha pra receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Fechou em mim, fechou? Vou piscar, hein? Bonitinha, bonitão pra você que chegou agora. Bom dia! Ainda tem muito por vir aqui no Manhã do Rony. Inclusive, vamos ter daqui a pouco um papo de camarim inédito da atriz Regiane Alves. Com ela, aquela bonitinha que ali está, Paola Preta. E muito legal, vocês vão gostar, viu, Rony? Bom dia pra você de casa. E olha, a gente vai ter um assunto muito importante e relevante pra toda a sociedade, né, Rony? Eu acho que sim. Sim, porque na nossa roda de conversa de hoje, o tema é síndrome de Down. O termo síndrome significa um conjunto de sinais e sintomas. E Down se refere ao sobrenome do médico pediatra inglês John Langdon Down, o primeiro a descrever clinicamente a associação dos sinais característicos das pessoas com síndrome de Down, em 1866. Então, além dos aspectos clínicos, vamos falar sobre os direitos, os desafios e as conquistas. Pra isso, eu estou aqui com o médico geneticista especialista em síndrome de Down, que é o doutor Zan Mustaqui, esse bonitão que aí está, com barbe e tudo. Obrigado por ter vindo, querido. Muito obrigado. O advogado, que já é nosso parceiro, doutor Francisco Gomes. Obrigado, querido, mais uma vez. E a atriz, Gabriela Carrara, essa coisa mais linda que aqui está, acompanhada pela mãe, a Elisabeth Carrara também. Muito bem, muito obrigado por terem vindo. Esse é um tema absolutamente relevante, elegante como sempre. Você é insuportável. Então, doutor Zan, vamos começar com o senhor. O que é a síndrome de Down e por que ela ocorre? Vamos lá, a síndrome de Down é o componente genético mais frequente no ser humano e ela está intimamente relacionada com o excesso de material cromossômico. Excesso de material do cromossômico 21. E é o segmento do braço longo do cromossômico 21 que é o responsável pela alteração, que a gente chama de alteração fenotípica. Sinais que caracterizam a pessoa com T21 são marcadamente correlacionados com este material cromossômico em excesso. Ora, o grande marco é o fenótipo, porque é o aspecto que lembra o indivíduo de origem oriental. E os outros marcos são o que eu chamo de hipotonia e, eventualmente, um quadro que abre um leque de comprometimentos intelectuais. Não gosto do termo de comprometimento de deficiência intelectual, visto que ele gera um fator preconceituoso. Por isso, eu prefiro comprometimento intelectual. Ora, o que tem esse indivíduo? Principalmente, eu tenho que ter certeza que esse indivíduo não tem uma cardiopatia. Ele é um indivíduo como qualquer outro, é uma criança, é um recém-nato, que tem, tradicionalmente, manifestações correlacionadas com a grande preocupação que é a cardiologia. Então, esse indivíduo corre risco de ter uma cardiopatia. Isso significa que corre risco de vir com um componente de uma malformação cardíaca, das quais só 50% terá uma indicação cirúrgica. Portanto, o grupo que nasce com a cardiopatia não necessariamente é cirúrgico. A metade deles é que são cirúrgicos. E, claro, alterações osteoarticulares, que a gente pode, eventualmente, descrever em um outro momento, ao longo do bate-papo de hoje. Obrigado, querido. Doutor Francisco, quais são os direitos das pessoas com síndrome de Down? Bom dia, Rony. Bom dia. Eu não posso deixar de começar, como eu sempre começo, dizendo que eu sou seu fã. Porque, antes de advogado, eu sou seu fã. Obrigado, querido. As pessoas com síndrome de Down, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a síndrome de Down, ela não é uma doença. Ela é considerada uma condição pela lei. Então, a gente tem um estatuto, que é um estatuto da pessoa com deficiência, em que está lá todos os direitos que visam, basicamente, a inclusão de todas essas pessoas na sociedade, com uma série de direitos e com uma série de incentivos. Vou dar um exemplo, por exemplo, que é o incentivo fiscal. Pessoas com essas deficiências, elas não declaram imposto de renda. Pessoas com esse tipo de condição, elas têm condições diferenciadas na aquisição de veículos, elas têm cotas em universidades, em concursos públicos. Então, há uma série de direitos, mas, basicamente, é. Nós devemos garantir a inclusão, sempre. Bom, falar com a Gabi, essa atriz bonitinha, quais são os principais desafios que você enfrenta por ter síndrome de Down? Então, para ser síndrome de Down, eu não tenho nenhum desafio para ser essa pessoa, né? Mas, os meus desafios, eu sempre acordo cedo, eu sempre, eu estudo muito, né? Para ser bastante inteligente com outras pessoas, né? E também, trabalhar também é o meu direito, né? Então, essa é a minha responsabilidade, tem isso. É isso mesmo, Elisabete? É, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem, como pais, a gente tem a... Sempre criou ela, né? Como tão diferente quanto eu de você, né? Sim. Então, eu acho que ela cresceu com isso num desafio, que é o desafio que a gente tem, né? De nos superarmos a cada dia. Agora, doutor Zan, existem diferentes tipos dessa síndrome? Ou... Como é que eles são identificados? Há diferença, não? Vamos lá, né? As diferenças genéticamente definidas podem existir. Mas, em termos clínicos, todas as diferenças chamadas de translocação, chamadas de não disjução cromossômica, chamadas de musacismo, não há considerações a serem evidenciadas como diferenças. Doutor Francisco, o que uma pessoa com síndrome de Down, que teve seus direitos impedidos, deve fazer perante a lei? Rony, como a gente colocou, a questão é você ter inclusão e igualdade. Quer dizer, a lei, ela vai entrar aonde falha a educação, aonde falha, e aí surge algum tipo de preconceito. Sim. Hoje, e a gente teve este ano, este ano não, ano passado, quase no final do ano, uma inovação legislativa, que é o bullying, que é a prática tão condenável, que é a discriminação, que até então não era nada, digamos assim, perante a lei, passou a ser um crime. Agora eu tenho... Correto. Um crime... Correto. São dois tipos de crime. O crime do bullying presencial, aquele que eu faço, e aquele que eu possa fazer, ou alguém possa fazer pela internet, que é o cyberbullying. Então, esses crimes, eles dão até dois anos de reclusão. A gente sabe que dois anos de reclusão, no Brasil, sendo realistas, quer dizer... Não vai preso. Não vai preso. Agora, na reiteração, ou seja, se for uma pessoa que na primeira vez não vai preso porque é primário e continue a fazer isso, ela pode ir preso. Então, qualquer tipo de discriminação, inclusive... E essa lei tem uma novidade. A novidade é a seguinte. Geralmente, quem comete um bullying num período escolar é uma criança com a outra criança. Ou seja, menor de idade. Então, você vai dizer como que ela vai responder perante a lei, né? A lei prevê que, se essa prática for reiterada, primeiro vão se chamar os pais dessa criança. Correto. E vai se fazer uma análise para ver se são pais que estão educando dessa maneira ou se isso é uma iniciativa da criança e ela necessita de algum tipo de acompanhamento. mas, enfim, a ideia é que isso não fique mais impune, que providências sejam tomadas. Inclusive, há uma campanha orientando a direção das escolas a que, em casos como esse, comuniquem as autoridades policiais. ou seja, a gente tem que perder... No Brasil é difícil falar isso porque há um senso de impunidade grande. Mas a gente tem que começar a perder esse senso de impunidade e quem comete esse tipo de, digamos assim, é uma violência muito grande, quase uma atrocidade, tem essa condição, tem que ser punido. Sem dúvida. Gabi, atualmente você está em cartaz com a... Não, aluno da Sala Helena, não é brincadeira não, a moça é importante. Doutor Zan, o que os indivíduos com síndrome de Down podem fazer nas atividades cotidianas? Vamos dizer, sendo um pouco mais socintos, trabalhar, frequentar a escola, namorar, casar, ter filhos? O Ninho, a coisa mais importante é que nós temos que saber que todos nós dependemos primariamente de oportunidades. Nós somos o que somos porque tivemos oportunidades. Sem dúvida. Bom, nós estamos falando aqui sobre os desafios e a superação que as pessoas com síndrome de Down é síndrome 21. T21. Tristomia do 21. Tá. Vamos assistir a uma matéria super especial que a Paula Preto gravou para a gente. Pode soltar. Finalmente podemos dizer que estamos começando a viver num mundo um pouco mais inclusivo. Agora, pelo menos, se fala sobre o assunto, a gente tem a internet, um monte de coisa que ajuda, que nos dá informação. A gente sabe até que existem vários tipos de neurodivergências e que os neurodivergentes podem e devem estar incluídos na sociedade. Por exemplo, quem diria anos atrás que hoje eu estaria aqui conhecendo uma cafeteria totalmente inclusiva da primeira empreendedora com síndrome de Down do Brasil? Jéssica. Agora, olha o privilégio. Estou aqui com o Filipe, que é o barista aqui da cafeteria, né, Filipe? Sou mesmo. Mesmo. Não só daqui, você é barista em outros lugares também, que eu estou sabendo que faz até eventos. Eu também faço em eventos também. E o que você vai fazer de gostoso para mim? Eu vou fazer para você quentinho e cappuccino especial para você. Iba, que delícia. Então tá bom. Eu vou esperar a Jéssica levar ela para mim. Obrigada. Vou sentar lá. Opa, o cappuccino já está. Está chegando. A Jéssica já está trazendo. Ah, que lindo. Obrigada, Jéssica. Chocolate. Chocolate, canela. Cacuccino. Nossa, mas está lindo, hein? É um negócio meio familiar, né, Ivana? Você estava me contando, né? Isso, isso. O Bella Tude Café é um projeto da família, né? A Jéssica, quando começou a entrar na vida adulta, começou a buscar algo além da escola, além de alfabetizá-la, a gente começou a buscar algo que ela gostasse fazer. Ela teve algumas experiências profissionais, trabalhou numa farmácia, fez curso de cabeleireira. Ela foi fazendo diversos cursos até nós percebermos aonde ela estava aflorando. Quando ela entrou no curso de gastronomia, quando ela começou a mexer com alimentos, começou a manusear uma massa e tal, aí nós percebemos que ali encontrava. E ela mesma começou a querer. Ah, mamãe, quero ter meu negócio, quero ser dona do meu nariz. eu adoro cozinhar e a gente incentivava, né? Você sempre gostou de cozinhar, Jéssica? Sim, eu sempre gostei de cozinhar. Tava criança e eu rolava pra minha mãe. Aí, eu comecei a surtar. Por exemplo, arrumar a mesa, fazer o suco, salada. Foi aí que nós começamos a perceber que na cozinha ela ia desenvolver bem. Gostava do que estava fazendo. Ela gostava, não precisava nem pedir uma ajuda dela. O que você mais gosta de cozinhar pra vender aqui no Café? O que mais eu gosto de você é o sucesso é gostoso porque não tá parindo. Pô, também é gostoso. Ivânia, é uma, essa pauta da inclusão cada vez mais necessária. Mas a gente tá aí caminhando, agora a gente tá falando mais sobre isso. E aí você vira uma cafeteria que é assim, totalmente inclusiva. Qual que é a importância disso? pra sociedade, pras pessoas que têm alguma neurodivergência? Então, eu acho isso muito positivo na vida desses jovens, né? Tanto é que eu, como mãe, eu tenho treinamento semanalmente aqui com os amigos na mesma, na mesma condição da Jéssica. Síndrome de Down, PCDs, eu tenho outros que não sou, não sou só síndrome de Down, mas que querem realmente fazer algo, né? Ingressar no mercado de trabalho. Ingressar. Porque trabalhar, produzir faz parte da vida, né? A inclusão pra esses meninos é uma coisa muito positiva. Na minha vida, como mãe, porque eu sinto que eu tô cumprindo a minha missão de uma forma correta, e pra eles, né? Porque eles realmente se sentem inseridos, eles se sentem úteis. E é isso, eu encontrei a minha missão. O Bellatucci hoje não é mais um café, o Bellatucci é o meu quarto filho. É o meu quarto filho. O propósito, né? É, o propósito. E como é que tem sido a resposta do público nesse projeto? inteiramente satisfatória. Nós temos mãe que nos apoia, que nos incentiva. A Jéssica, ela tá super feliz. E é esse o meu intuito, desde sempre, né? É ver essa desenvoltura que a Jéssica tá tendo, né? Essa rotina que ela criou na vida dela. Ela não fica mais dentro de um quarto olhando pra uma tela de televisão. ela tem uma rotina. E isso é muito importante na vida de qualquer ser humano. Com certeza. E principalmente naqueles que têm uma condição diferente, né? Que é, já é muito mais complicado pra eles. Já é mais desafiador. Isso é, eu tenho conseguido, graças a Deus, né? Aliás, nós, né? Porque a família toda tá muito envolvida pra que isso continue acontecendo. Vânia, o que que você acha que falta, então, no nosso mundo, na nossa sociedade, o que que pode, o que que as pessoas que estão assistindo agora podem fazer pra colaborar, pra que isso seja uma coisa cada vez mais normal, mais comum. Dê oportunidades e acredite. E deixe de falar que é a inclusão. Aprenda a conviver com a diferença. Se você conviver com a diferença, a inclusão tá pronta. E depois dessa eu não tenho mais nem o que falar. Eu amei conhecer a cafeteria de vocês, amei conhecer a história. Obrigado por vocês. Fico muito feliz se você veio e amou o carinho. E se você fazer sempre, a porta aperta todo o suficiente. É isso. Adorei, gente. Obrigada. Obrigada a nós, Paula, pelo carinho. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação, que sirva de inspiração pra muitas pessoas. Não só o lado da Jéssica com o sonho dela de ir atrás do que ela gosta, porque é muito importante ela entender isso, mas ter o apoio da família, ter o apoio dos cuidadores, sejam eles quem forem, né? Minha mãe, inspiração pra mim. Minha família, inspiração. Paola, você é insuportável. Gostou? O que eu posso dizer pra você? É importante mostrar esse lado. E pra quem gosta de café, que é o meu caso, tô armado até os dentes. Parabéns, Paola. Muito legal. E pra você, minha bonitinha, e pra você também, bonitão, a nova temporada do Festival de Prêmios está imperdível. Eu tô falando de concorrer a um milhão de reais toda semana. E prêmios incríveis todos os dias. Tem iPhone 15, tem geladeira Panasonic e impressos, tem TV Samsung de 50 polegadas, tem moto Honda de 160 cilindrados e tem até caminhonete Mitsubishi L200 zero quilômetro. E o melhor, você ainda pode participar do Pop It do Milhão e concorrer a um milhão de reais. No domingo, gente, você pode concorrer a todos esses prêmios por menos de um real por dia. Basta acessar festivaldepremios.com.br e fazer sua assinatura. Porque não é todo dia que você pode realizar seu sonho de mudar de vida com tanta facilidade assim. Imagina só, você com um milhão na conta digital, de caminhonete zero quilômetro na garagem, olha que linda ela é, com iPhone 15 no bolso, outros prêmios, enfim, para tudo que você estiver fazendo. E acesse agora mesmo o site festivaldepremios.com.br para fazer a sua assinatura. Legal? Muito bem. Paola, está gostando da pauta? Amando, acho que é muito importante falar disso. Inclusive, queria aproveitar o gancho para pedir para a Elisabeth, a mãe da Gabi, de repente, deixar uma mensagem para todas as pessoas que ainda têm algum tipo de preconceito, sabe, que ainda não acreditam na capacidade das pessoas com síndrome de Down. O que você teria a falar? A base do combate ao preconceito é a informação. Então, acho que a gente agradece muito a oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse tema. Eu que agradeço. A peça, ela transmite muitas informações de uma forma leve, tanto para a sociedade quanto para os próprios pais, Rony. Eu acho que a gente, às vezes, por conceitos aprendidos há tanto tempo, em épocas onde a deficiência não era enfrentada, a gente aprende muitas vezes a esperar menos, a sociedade espera menos, os pais esperam menos. Existe uma frase que fala, eu não sei o autor, mas, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. E a Gabriela é isso, eu acho que toda criança, todo jovem com síndrome de Down deveria estar num contexto que a gente sabe que não é a realidade de país, de sociedade ou mesmo de famílias, de esperar muito, de não superproteger, superproteção é preconceito. Então, eu acho que essa é a grande mensagem, a gente acreditar. Nós estamos no site síndromedown.com.br, no Hospital Infantil da Civa Agnes, que é um hospital público que atende há 46 anos as pessoas com T-21, nós temos um grupo que tem hoje, em termos de número de atendimento, de 10.300 pacientes com T-21 sob responsabilidade do hospital e do nosso serviço privado. Nosso serviço privado chama-se CPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas de São Paulo. Nós compartilhamos o entendimento do respeito das oportunidades e, necessariamente, de fazer com que haja um crescimento para com esta população. É isso que a gente faz todos os dias. Obrigado, querido. Doutor Francisco. Rony, eu estou nas redes sociais, estou no meu Instagram, é franciscogomesadv, meu YouTube, mesmo endereço, LinkedIn. Quem precisar de alguma orientação, é só me procurar lá, franciscogomesadv. Bom, agora, vocês, onde é que eu posso encontrar vocês duas? As Aventuras da Fada Amor, que é tudo junto na conta do Instagram e no Facebook As Aventuras da Fada Amor, né? E ter base com a gente, com o elenco, é isso. Perfeito. É. Obrigado. De nada. Obrigado, olha, inclusive, só para... Obrigado de coração, viu? Obrigado. Adoro te ver. Obrigado, querido. Olha, se você perder alguma parte do nosso programa, não fica triste, não. Você pode, inclusive, fazer o seguinte. Rede, TV, Gol. É isso aí. Viu? Você vai ver tudo que você perdeu de novo. De novo, não. Você não viu, não. É ver pela primeira vez. Agora, bonitinha, bonitão, eu vou agora para o intervalo, mas já volto com um super papo de camarim com a atriz Regiane Alves. Me espera? Vamos agora falar das comidinhas? Você já pensou num pão filé ao molho a mostarda com arroz e batata frita? Isso agrada qualquer pessoa, não é mesmo? Inclusive, é o prato preferido principalmente da criançada, né? Agora, quem vem nos mostrar como caprichar no preparo dessa comidinha é o grão-chefe Raimundo Oliveira. Raimundo, obrigado por ter vindo, querido. Está aqui desde cedo. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui te atendendo. Para com isso, abasou o rebinho. Eu sou o fã. Obrigado. Eu sempre sonhei desde que você estava na outra emissora e lá. E teve a oportunidade de vir agora. Ah, que bom. O que eu fiz a Deus foi atendido. Veio em uma emissora maior, inclusive. Exato. Aí, ó. Tamo junto. O que você nos trouxe hoje, Raimundo? Ah, hoje, além dessa entradinha maravilhosa que eu fiz aqui, que é essa brusqueta com presunto e parma, deliciosa, tem também essa burrata aqui com esse tomate cereja, com esse molho ao pesto também que é feito lá na casa. Tudo de bom! Tudo de bom.com E depois, em seguida, eu vou fazer esse delicioso filé ao molho mostarda. Tá. Vou fazer o molhinho aqui para você. Já tem até um molho pronto aqui. Vou grelhar esse filé agora para você, que é uma delícia. Pelo que eu já descobri, você gosta dele ao ponto, para menos, então vamos fazer um filé caprichado aqui. Ó, eu vou dizer. Com arroz e batata frita. É mais do que um medalhão, né? É. É mais. Excelente medalhão. Para comer bem, né? Imagina. É sensacional essa brusqueta. Como é que você montou essa brusqueta aqui? Ah, essa brusqueta aí maravilhosa aí, eu só passei uma manteigazinha nela antes, né? E pus ao forno. Depois pôs um tomatinho. Vou até grelhar aqui esse filé aqui. Olha esse barulhinho maravilhoso. Adoro. Conta esse barulhinho, ó. Vou temperar aqui com pimentinha do reino. É sal, pimentinha, e acabou. Não tem que inventar. Inventou, dançou. É isso mesmo, não tem que inventar muito para você fazer um bom prato, né? Eu adoro. O segredo é você fazer com muito amor, com muito carinho o que você está fazendo. Sem dúvida. Aí sim. Como é que você prepara esse filé? Dá só essa... É, dou uma selada nele aqui. Tá. Vai para o forno depois não. Não vai para o forno depois não. Não, vai para o forno. É direto aqui. Grelhou ele aqui, deu uma boa selada, temperou só o sal grosso e a pimenta do reino. E acabou. E acabou. E põe o molho mostarda por cima. O molho mostarda você faz, ó. Aqui, ó. Tem mutarda lancienne. Olha aqui, ó. Porque esse é um sauce mutardo, que é o clássico dos clássicos, né? Franceses. Aqui, ó. Mas isso aqui é mutarda lancienne, que é a semente da mostarda aí. Estão mostrando, tá vendo? Exatamente. Isso aí, espetacular. Isso vem de uma região da França, lá de Dijon. De Dijon mesmo. Como dito. Olha ali, que coisa mais linda. Espectacular. Bonito. O molho já está quentinho aqui. A batata acabei de fritar. Ah, batatinha. Cadê a batatinha? Umazinha. Ah, isso. Batata frita sem sal? Tá quente. Você não me avisou. Tá quente. Acabei de fritar. Acabou de fritar, né? Bom, você sabe de uma coisa. Os belgas ficam muito irritados quando a gente fala aí French Fry, que significa batata frita francesa. Não é. Foram os belgas que inventaram essa batata aqui. Eles ficam com raiva quando você fala que é francês. Não é. É belga. Olha, outra coisa de gastronomia que a gente aprende, né? Você quer uma batatinha? Quero, claro. Você também quer pegar? French Frye! Só puxei assunto nessa hora porque, Ságio. Todo mundo com fome, né? Vou me queimar, não? Acho que não. Vai, vai. Vou botar um solzinho? Claro. Vou fazer um prato que vai se queimar, hein? É. Esse é o molho mostarda. Eu ponho alho, dou uma refogada no alho, ponho manteiga, mostarda, mostarda de John, alecrim, dou uma refogada nele e um pouco de creme de leite. Tem muita gente que não gosta de mostarda. Eu amo. Também. Pode finalizar de outro jeito, né, irmão? É. Eu vou... Você vai comer aqui ou eu vou comer ali. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. Olha, Rony, que delícia aqui. Só um molhinho de costarda quentinho por cima. Aqui, Rony. Fomegando. Muita delícia. Eu vi que você foi pegar lá um pouco de... Põe uns grãozinhos aqui. Não, você pegou... Aqui vamos pôr alhinhas frescas. Fresca, não. Olha, isso aqui, ó. Você põe um galhinho desse já dá um charme e perfuma o prato também, né? Sem dúvida nenhuma. Alecrim é alecrim? Aqui o seu prato. É meu. É meu. Não adianta pedir um pouquinho que eu não dou um pouquinho nenhum. Adoro isso aqui, gente. Ai, adoro. Esse prato aqui. Não vai cair, não. Pode deixar. Deixa comigo. Olha no ponto certo. Olha que coisa boa. Você quer um pouco, né? Você perturba porque quer um pouco. Você quer que eu tire o prato aqui? Essa daqui eu acho que é melhor. Maravilhoso. 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 Parabéns. Parabéns, querido. Onde é que eu acho você? Me diga. Eu estou na casa do Raimundo, né? Do nome Raimundo. Que legal. Casa do Raimundo, que fica ali no edifício Copan, na rua Araújo 331. Por algum acaso, um endereço digital? Qual é? É casa do Raimundo. Instagram é casa do Raimundo. Perfeitamente. Amei esse papo. Regiane Altos. Meu amor, foi um prazer enorme te receber aqui. Volte mais vezes. Você sabe que as portas do Manhã do Rônia vão estar sempre escancaradas para você. Paola, meu amor, muito obrigado por essa entrevista. Parabéns. Muito, muito legal. A nova temporada do Festival de Prêmios está imperdível. Eu estou falando de concorrer a um milhão de reais toda semana e prêmios incríveis todos os dias. Tem iPhone 15, tem geladeira Panasonic Inverso, tem TV Samsung de 50 polegadas, tem Moto Honda de 160 cilindradas, tem até caminhonete Mitsubishi L200, zero. E o melhor, você ainda participa do Palpite do Milhão e concorre a um milhão de reais. No domingo, você pode concorrer a todos esses prêmios por menos de um real por dia. É só você acessar festivaldepremios.com.br e fazer a sua assinatura. Olha, vou dizer, não é todo dia que você pode realizar seu sonho de mudar de vida com tanta facilidade não, hein? Imagina só, você com um milhão na conta digital, de caminhonete zero quilômetro na garagem, de iPhone 15 no bolso e um monte de outros prêmios. Então, pare tudo se você estiver fazendo e acesse agora mesmo o site festivaldepremios.com.br para fazer a sua assinatura. Viu? Está visto. Vamos para um breakzinho rápido, Raimundo? Vamos. Então a gente volta já. Break! Sem começar não tem dinheiro, né? É delicioso, hein, Raimundo? Mais do que delicioso, isso parece que maravilhoso. Paola, tira o olho. Não, quero provar também. Você viu o olhinho dela? Não, chefe, sabe o que você falou? Sai uma estrelinha dos olhos da Paola. Chefe, sabe o que você falou? Eu vou ter que provar agora. Aí, meu. Não, meu amor, isso fica para você. Não, por favor. Quer que põe nesse prato mesmo? Ah, pode. Eu estou aqui, olha, mas olha, comendo em pé. Olha que coisa maluca. Você vai comer depois, então, pudim? Ai, ai, ai. Não, vou. Quer voltar com os dois doces? Eu fico contente se come os dois, hein. Eu fico feliz. Era feliz vendo o cliente comendo bem, né? Eu estou comendo bem e muito. E muito, exato. Raimundo, meu velho, muito obrigado por ter vindo. Eu te agradeço demais por essa comida maravilhosa que você fez. Amanhã estamos de volta, né, Paola? Eu que agradeço, viu, estar aqui na sua casa. Obrigado, querido. Obrigado por tudo. E a você de casa, só tenho a agradecer pela companhia. É, pela audiência. Beijo, 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 beijo. E beijo. Agora eu vou comer meu pudim. Beijo a todos da casa do Raimundo, hein? Obrigado. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí